Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre a minha dieta do cão, tá? Hoje eu vim falar sobre o final da minha primeira semana da fase de cruzeiro. Como eu disse pra vocês no final da fase de ataque, a fase de cruzeiro, ela já é um pouco mais lenta na eliminação de peso. E você pode intercalar um dia de PP, proteína pura, e um dia de PL, proteína e legumes e verduras, tá? Então, como foi essa minha semana, o que eu achei? Bom, nessa semana eu eliminei meio centímetro de cintura, meio centímetro da circunferência abdominal, né, da barriga, um centímetro e meio do quadril e um centímetro das duas coxas, das duas coxas, da circunferência das duas coxas, tá? E eu eliminei 800 gramas. O que eu achei? Bom, no livro diz que a média seria um quilo por semana, então eu não atingi a média. Mas, como eu disse pra vocês, eu tenho dificuldade de emagrecer e eu tenho facilidade em engordar e retenção de líquidos. Então, eu acho que mesmo eu não tendo atingido a média, só de eu estar próxima da média, ser 800 gramas em uma semana e eu ter eliminado, eu estou feliz e eu estou satisfeita, tá? Pode ser que muita gente vire e fale, ah, 800 gramas em uma semana, muito pouco, faz uma dieta radical. Mas, eu não estou sentindo fome, eu não estou sentindo fraqueza, eu não estou sentindo desânimo, eu não estou sentindo nenhum efeito colateral. Estou me alimentando melhor. Embora eu esteja fazendo uma dieta, eu estou me alimentando melhor. Eu estou comendo coisas mais saudáveis, eu estou comendo coisas que realmente podem me ajudar e não ficar comendo tranqueiro o dia inteiro, sabe? Então, eu acho que mesmo tendo sido pouco, pra mim foi uma conquista. Eu estou bem feliz, bem feliz mesmo, assim, com o resultado até agora. Pra quem não sabe, eu estou seguindo a dieta do KAM, tá? 60 dias comigo. Terminei a primeira semana da fase de cruzeiro, estou indo pra segunda. E esse foi o meu resultado dessa primeira semana de fase de cruzeiro. Eu achei muito legal, eu achei muito bom, válido, tá? Eu achei válido, porque realmente eu eliminei e de uma forma natural, assim, não passando dificuldades, tá? Vou continuar fazendo, só que agora eu vou trazer pra vocês em vídeo o próximo, quando eu completar um mês da fase de cruzeiro. Aí eu trago pra fazer um resuminho, já vou estar na metade dos 60 dias, né? Então, aí fica mais fácil pra mim. Então, quando eu fizer 30 dias da fase de cruzeiro, quando eu fizer 30 dias da dieta, eu venho e falo pra vocês o que eu estou achando, o que eu eliminei, o que eu consegui, qual foi a minha meta, qual foi o meu desempenho, até lá. Tá bom, meninas? Então, hoje realmente o vídeo foi curtinho, é só pra mim estar falando pra vocês como que foi essa semana. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu trago pra vocês um post, pelo menos, né, no blog, por exemplo, um exemplo de um dia de alimentação minha de PP e um dia de alimentação de PL, pra vocês terem uma noção do que eu estou comendo, de como está sendo o meu dia a dia na dieta. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam fazendo o nosso desafio de 60 dias comigo, que vocês possam estar se saindo muito bem, né, seja nessa dieta ou em outra, ou no desafio que você se propôsse. Tá bom, meninas? Vamos aí lutando firme e forte juntas na dieta pra gente conseguir chegar à nossa meta. Tá bom? Super beijo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários, pedidos, sugestões, dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem. Eu amo ler a opinião de vocês, eu amo compartilhar, sabe, responder vocês. Se vocês puderem me ajudar, dando um joinha nesse vídeo, compartilhando pras amigas, favoritando o meu vídeo, isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Tá bom, meninas? E fica aí um super beijo pra vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!